Eu tô correndo com as propostas Rainha de copas Baixa a cabeça quando vem de noite O dinheiro é meu marido, egoísmo minha amante Meu parceiro, narcisismo, fórmula de adiante Eu não quero e não preciso, você perto e um novo amigo Não quero você por perto e não preciso de amigo Eu tô correndo com as propostas, nesse jogo o foco são as notas Howard ama as minhas apostas, te apresento a rainha de copas Chamo de lado, sei que você some, Didi é perreca, porra do meu nome Sempre gritando e falando de longe, abaixa a cabeça quando vê de noite Tô ocupada fazendo progresso, tá bloqueada, não vê meu sucesso Fakes e fakes, sei que você cria e que no fundo quer ser minha amiga A carreira vai mudar agora, nada perdeu, dobrou a jogada Minha filha vai entrar nessa escola, fumar no banheiro atrasada pra aula Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Prolly Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Prolly Morgana as duas eu uso de mono, sushi lotado por todo meu corpo Odeio vadias com cara de nojo que pessoalmente babam meu ovo Desmerecem meu carro e ando de Volvo, meu taquetado e você com o Volvo Chama atenção, coitada no tempo, criei um inferno e sinto corolo Duas cabeças, Tyler Durden, patinado, olho e gol Enquadramento de Estocolmo, fumaça no balde, Midori Lambo Pra Grand Line, vou sozinha, mapa as canalhas da minha mira Tesouro roubado, sigo as linhas, dada a bomb na minha mira Tô ocupada fazendo progresso, tá bloqueada, não vê meu sucesso Fakes e fakes, sei que você cria e que no fundo quer ser minha amiga A carreira vai mudar agora, nada perdeu, dobrou a jogada Minha filha vai entrar nessa escola, fumar no banheiro atrasada pra aula Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Broly Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Broly Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Broly Esses manos querem ser my cussing, esses negros um pedaço de mim Quero fotos e morangos no jean, um homem gostoso com o corpo do Broly Eu tô correndo com umas copas A rainha de copas Boa noite